Juízo, juízo A mesma coisa que eu falei pra ele é pra tear pra você, tá? Eu respeito a excelência humana, não, não está aqui pra eliminar Arruba o cabelo, passa uma maquiagem pra hora que chega lá Ele tem 15 horas ainda, né? Tchau, hein, vai Os últimos momentos, Aline Os últimos momentos, os últimos momentos Maldempo